Vídeo continuação aí pessoal da Avenida Perimetral, G060, sentido Goiânia, Goiânia não, a Aparecida de Goiânia, vamos pegar a BR-153 ali na frente, vamos até a Aparecida de Goiânia, a Rodovia BR-153 siga em frente, a Aeroporto também siga em frente. Os Negative Goiânia, G060, sentido Goiânia, Goiânia, G060, sentido Goiânia, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. R153 siga em frente, aeroporto siga em frente. Isso aqui é vídeo de continuação, pessoal, certo? E a Aparecida de Goiânia, aliás, de Goiânia, né? Daqui a pouco a gente vai passar por Aparecida de Goiânia. São 11 horas, 11 horas nada. 10 horas, 43 minutos, 10 e 43 minutos. Temperatura já está aqui na casa dos 30 graus. Tchau, tchau. 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 Certo cento. 1.400 metros, na rua do Porto Alho, teria seguido a saída. 1.400 metros, na rua do Porto Alho, teria seguido a saída. 1.400 metros, na rua do Porto Alho, teria seguido a saída. 1.400 metros, na rua do Porto Alho, teria seguido a saída. 1.500 metros, teria 26 quilômetros, a gente está no posto Aparecidão, antigo, aliás, posto Marajó, antigo Aparecidão. 1.100 metros, na rua do Porto Alho, teria seguido a saída. 1.400 metros, na rua do Porto Alho, teria seguido a saída. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ponte sobre o rio Meia Noite. Se inscreva no canal. Ponte sobre o rio Meia Noite. É, esse caminho é bem melhor mesmo, viu? Da outra vez eu sofri passando por dentro de Goiânia. Meu Deus do céu. Isso foi um ano atrás, mais ou menos. Sofri, viu? Tchau. 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 Passei em cada rua da outra vez que Deus me livre. Só por Deus mesmo. Dessa vez o cara me ensinou esse caminho aí, venida perimetral. O cara lá em Itabeiraí. Show de bola, viu? Não tem errada, não tem quebra-quebra, igual da outra vez. Tchau. 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 BR153boxing. SME... ...498. O que é presente os metros de número 20 para permanecer na BR-53? O que é presente os metros de número 20 para permanecer na BR-53? O que é presente os metros de número 20 para permanecer na BR-53? O que é presente os metros de número 20 para permanecer na BR-53? O que é presente os metros de número 20 para permanecer na BR-53? O que é presente os metros de número 20 para permanecer na BR-53? O que é presente os metros de número 20 para permanecer na BR-53? O que é presente os metros de número 20 para permanecer na BR-53? O que é presente os metros de número 20 para permanecer na BR-53? O que é presente os metros de número 20 para permanecer na BR-53? O que é presente os metros de número 20 para permanecer na BR-53? O que é presente os metros de número 20 para permanecer na BR-53? O que é presente os metros de número 20 para permanecer na BR-53? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Viaduto sobre o anel viário, extensão 45 metros Se eu fosse por dentro de Goiânia pessoal, eu ia sair nesse anel viário aqui Ia sair aqui onde está saindo esse carrinho branco aqui do lado direito Nessa pista local aí, ia sair ali naquele posto A CIDADE NO BRASIL O concreteiro ali está pesadão É, aqui já é a parecida de Goiânia E o posto Marajota logo ali na frente E vamos ver Qual vai ser a boa do combustível lá pra nós A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL KM 512 pessoal Então galera, conforme eu estava falando né Semana que vem Se Deus quiser Eu já pego lá o Mercedão novamente Já vou estar com o meu carrão na mão Graças a Deus E aí Bora botar pra arrepiar O meu lá tem caixa de cozinha Tem tudo Mas vai dar pra fazer uns rangos perto E gravar pra vocês também Mostrando aí Fazendo o rango aí E o Mercedão também não tem essa estralação que tem essa cabine aqui pessoal A não ser que esse caminhão tem uma estralação danada na cabine Meu Deus E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Tem que ver quanto que eles liberaram aí. Faz favor, bom dia. Galera, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Agradecendo a todos vocês do canal. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, galera. E aí E aí E aí E aí E aí E aí